Olá, meus amores! Tudo bem? Voltamos para mais uma videoaula, hein? Hoje estamos na aula de História, lá no nosso livro de História, na página 66. É a nossa última matéria do terceiro bimestre. Nós vamos encerrar essa matéria hoje e concluir o nosso terceiro bimestre. Então, ó, prestando atenção na aula, ok? Lá na página 66, fala sobre o setor privado, né? O que seria o setor privado? Aquelas pessoas, galerinha, que trabalham em lojas, em empresas e não pertencem ao setor público, eles trabalham na rede privada, né? Por exemplo, a nossa escola é uma escola do setor privado. Assim como os lojistas, as pessoas que trabalham em empresas, em indústrias, pessoas que trabalham na montagem de automóveis e tudo mais. Esse é o setor privado. E aí, no livro de vocês, vem falando, né, que todo trabalho é importante. O ser humano, ele precisa trabalhar para o seu próprio desenvolvimento e também para o desenvolvimento do seu país, né? É legal a gente ter uma profissão, fazer o que gosta, ajudar as outras pessoas com o nosso emprego, ajudar, né, o nosso país a melhorar. Então, a gente sempre tem que estar buscando o melhor. E aí, os profissionais que trabalham na rede privada, eles possuem um documento chamado carteira de trabalho. É, carteira de trabalho. Que o profissional, ele tem para que o patrão, né, o dono do local onde ele trabalha, das empresas, das lojas, possam, né, assinar. Ah, é um documento importante. Por quê? Porque ele consta o tipo de trabalho que você faz, né, o seu mês de férias, o valor que você recebe, a função que você exerce e tudo mais. Então, é muito importante todo mundo ter, porque também depois ajuda a gente na Previdência Social, no final, pra gente, né, quando a gente já tá com uma idade avançada, a gente se aposentar, conseguir ganhar aquele dinheirinho, né, que a gente, não é que o governo, ah, ficou velhinho, já tá idoso, o governo te dá um dinheiro pra você ficar em casa. Não, não é assim. A gente contribui, a gente tendo a carteira assinada, a gente paga sempre uma taxa, pra quando, no final, a gente não puder mais trabalhar, poder, né, ter aposentadoria, a gente receber. Então, a gente recebe esse dinheiro que a gente pagou a vida inteira, a gente recebe ele de volta, em forma de aposentadoria, ok? Então, é muito importante ter. E quem não trabalha, né, de carteira assinada, é autônomo. Tio, o que é autônomo? Autônomo é quem trabalha por conta própria. Por exemplo, Ah, eu sei fazer umas coxinhas maravilhosas, então eu vou começar a vender coxinha na minha casa. Vou dar meu número pras pessoas, quem quiser fazer a encomenda comigo, eu levo. Tem gente que trabalha vendendo roupa, sapato. Então, esses são os trabalhos informais, autônomo, né? Eu trabalho por conta própria, o que a maioria das pessoas falam, né? A gente conhece esse termo, trabalhar por conta própria. Ou seja, a pessoa trabalha pra si próprio. E aí, essa pessoa não vai ter a carteira assinada, mas ela pode pagar a previdência. Ou seja, ela pode pagar essa taxa pra, no final, quando ela já estiver idosa, não poder mais trabalhar, ela conseguir receber também esse dinheirinho de volta. Ok? Até aí, tudo bem? E aí, a gente tem várias profissões, galerinha. E aí, tá falando de vocês, dos feirantes, que são aquelas pessoas que trabalham na feira, né? Com frutas, verduras, hortaliças e tudo mais. Tem os operários que trabalham nas fábricas, nas indústrias, né? Na montagem de alguma coisa. Mecânicos, né? Que trabalham com carro e tudo mais. Aí, na próxima página, na página 67, ainda fala de uma profissão, duas profissões diferentes que vocês vão ver aí. Primeiro, os ouríveis. Não é horríveis, hein? É ouríveis. Essas pessoas, galerinha, elas trabalham com pedras preciosas, com ouro, prata e transformam em joias. Olha que legal, olha que profissão legal, né? E também tem os artistas plásticos, que são os pintores, escultores, né? São os artistas em geral. Então, eles são artistas plásticos. E ainda tem aqueles trabalhadores do campo, né? Que trabalham na agricultura, na pecuária e tudo mais. Mas também é um tipo de trabalho, né? Quem trabalha na pecuária, que é a criação de animais. Na agricultura, que trabalha com plantação, né? Plantos, alimentos que a gente vai consumir. Tudo, todas essas são tipos de profissões importantes para o desenvolvimento do país. Por exemplo, a gente não precisa das hortaliças, das verduras, das frutas. E as pessoas que trabalham lá no campo, plantando, regando, cuidando, mantendo a terra sempre fértil, né? Porque nem sempre o lugar que a gente vai plantar vai crescer. Então, o solo precisa estar fértil, né? Para poder receber aquela plantação. É a mesma coisa a pecuária, que é a criação de vacas, bois, né? Para o nosso consumo, avicultura, que é a criação de aves, como a galinha que nos fornece os ovinhos. Então, tudo, né? Todas as profissões a gente vê que tem uma importância, né? Que vão servir para o desenvolvimento das pessoas e do país também. Então, se liguem aí nessa matéria. Leiam bonitinho. A parte de leitura é na página 66 e na página 67. Leiam com atenção que vocês, com certeza, vão conseguir fazer as atividades. As atividades vão estar aí na página 68. Na página 69. E na página 70. São três páginas para vocês fazerem de história, ok? Façam com atenção, como a tia sempre fala. Ouve dúvidas, não hesite em falar. Peça ajuda. Coloque a sua dúvida lá no grupo, para que outras pessoas vejam. E se tiverem essa mesma dúvida, consigam resolver. Então, assim, é muito legal quando vocês coloquem a tia. Vê que vocês realmente estão fazendo. Estão perguntando. Estão querendo saber sobre o dever. Então, é muito importante, ok? E beijinhos. E quando eu acabar de fazer, se puder mandar a foto do deverzinho pronto para a tia. Tia vai ficar muito feliz, tá? Beijo, meus amores. E até a próxima, hein?